Fala galera iluminada, beleza? Tudo bem contigo? Tudo bem por aí? Sou o Alessandro Asus, o administrador do Cartilha de Iluminação Cênica e a gente já está aqui terminando o ano, esse 2016 foi bem interessante a gente já está indo para as últimas semanas, sei que está antecedendo já o Natal e para aproveitar, eu quero estar até discutindo aqui uma coisa que sempre e sempre me perguntam mas assim, eu tenho um pouco de receio de falar desse assunto que é a respeito dos LEDs LED, Light Emission Diet e quem participa das minhas aulas eu deixo muito bem claro que o LED, ele não é uma lâmpada um dispositivo com uma lâmpada, ele é um dispositivo eletrônico que é um pouquinho diferente da lâmpada só que assim, dentro do... para que se fique muito mais prático a gente acaba falando de lâmpada de LED que é bem mais absorvida também por todo mundo e a questão que sempre fazem para mim é que se ele vai substituir o tungstênio as lâmpadas de... no caso do filamento ou mesmo as lâmpadas de vapores metálicos e a minha resposta é sempre a seguinte nós estamos em um período de transição dessa questão de luz, dessa questão de iluminação o que nós estamos passando agora, dessa transição que está saindo aí do... a gente está perdendo cada vez mais as lâmpadas de filamento, né? as lâmpadas de vapores metálicos aí vem conquistando um pouco mais o mercado com preço muito mais acessível e o LED então está vindo para realmente, né? é... até por questões de economia que todo mundo já sabe nem vou entrar nisso mas para que? ele está vindo para tentar, né? suprir todo esse mercado e está vindo com tudo o LED até... se você me perguntasse até alguns anos atrás, ou cinco anos atrás, eu sei que era bem complicado responder isso hoje em dia não, ele está muito mais próximo da gente eu tenho certeza que você, na sua casa, você tem alguma coisa de LED, né? eu quando... quando eu mudei de apartamento aqui, eu acabei optando tudo e estou trocando... estou trocando não, já troquei tudo por LED aqui em casa, por questão da economia, né? por... e também porque grande parte da iluminação residencial, assim, já está sendo muito bem oferecida através do LED e com uma economia de energia, assim, sabe? que nem se faz, nem se compara o que se gastava com as lâmpadas de filamento então, só voltando ao assunto, como eu estou falando, a gente está no período de transição o mesmo que a gente está passando hoje, né? tentando entender todo esse processo, né? de estar saindo de uma lâmpada de filamento e está indo para um LED, então, quer dizer, se você ligar uma lâmpada de filamento, você vai ver as coisas de uma forma completamente diferente da que você tem no LED é... imagina... e... imagina quando a lâmpada elétrica foi criada, né? lá atrás, lá... vamos colocar início aí do século 19, né? antes aí de Thomas Edison, Thomas Edison só comercializou a lâmpada, ele tornou a lâmpada comercializável e... comercial, no caso, desculpa mas antes dele, né? Humphrey Drave, tem mais três caras ali que... que já tinham criado uma lâmpada de filamento você imagina para a época como foi, né? e foi ali um período de 30, 40 anos que tudo isso aconteceu né? e o LED, praticamente assim, esse LED que nós utilizamos hoje em dia a nossa residência que a gente está começando a utilizar dentro do entretenimento, que já tem já um certo tempo ele é muito novo, né? se comparado a esses 50 anos que a gente tem de energia elétrica e praticamente de lâmpada mesmo, né? então, realmente, eu sei que no início a gente vai ter aquela restrição para poder aceitar isso, que é complicado pra mim foi, né? hoje em dia eu trabalho com LED numa boa, né? e como acontece, né? com outras lâmpadas você pega, por exemplo, lâmpadas de vapores metálicos você tem desde qualidades ótimas a qualidades bem inferiores, né? e o LED é a mesma coisa, o processo o LED você tem qualidades ótimas a qualidades inferiores, né? isso é comum, a partir do momento que você instala uma nova tecnologia aquilo passa a ser copiado copiado, então tem uns que vão trabalhar de uma maneira legal, outros que vão trabalhar de uma maneira não tão legal x e y, né? isso vai acontecer com tudo tudo, 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 né? e eu falo assim de cursos, né? você tem cursos A e os cursos B e por aí vai e vai daquilo que você também quer trabalhar vai daquilo que você está disponível de repente financeiramente então tem N questões que podem estar entrando em jogo quando a gente falar de LED então o que eu posso falar no momento é isso nós estamos no período de transição de LED e realmente pra gente às vezes é complicado estar aceitando isso complicado porque a gente tem que entender a gente tem que compreender é uma nova maneira de ver o LED, eu sempre, eu aprendi isso com o pessoal aí que trabalha principalmente em arquitetura, engenharia que eles estão muito mais avançados que a gente em termos de informação então é uma nova forma que você tem de ver então se de repente amanhã chegar uma lei e falar, olha, filamento não existe mais e aí, o que você vai fazer? então é melhor a gente ir se adequando aos poucos para quando realmente isso acontecer a gente já está bem preparado não sei, isso daí pode levar sei lá, dez, vinte, trinta, quarenta, cem anos não sei, pode até ser para uma nova geração e que isso possa acontecer mas com o avanço do LED o avanço de outras formas também de iluminação que estão surgindo é muito interessante para a gente estar acompanhando todo esse processo então entenda isso nós estamos no momento de transição dessa questão de iluminação e é muito importante para a gente estar acompanhando isso da melhor maneira possível que a gente vai precisar dessas informações mais lá para frente, beleza? então, era esse o recado que eu queria dessa semana vamos pensar um pouquinho sobre isso vamos analisar melhor sobre essa questão do LED se tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo aqui embaixo, se você está vendo pelo YouTube aqui embaixo vão ter os meus contatos se não acessa lá pelo Facebook cartilho de iluminação sempre que você vai encontrar o grupo lá pode estar levantando pode estar discutindo que a gente vai estar conversando sobre isso porque eu tenho um grande presente de estar falando sobre tecnologia principalmente tecnologia de fontes de luz que isso para mim é algo que eu já pesquiso já há um certo tempo para o ano que vem eu vou ter uma novidade quanto a essas fontes de luz mas vou deixar um pouquinho mais para frente a gente vai começar 2017 a gente vai estar conversando um pouquinho mais sobre isso e a gente vai se falando, beleza? muito obrigado por ter ficado por aí deixa um joinha se você gostou e entre em contato comigo que eu vou estar lhe aguardando então, grato e até a próxima Luz Sempre!